Sou Helena Bandeira, lançadora do peso e vou representar Portugal em Paris. Sem dúvida que estar em um dos maiores palcos desportivos do mundo já é gratificante. Pensar e sonhar com a medalha é triunfante. Costumo dizer que se eu melhorar 1% daquilo que eu já lanço, sem dúvida que ir para Paris eu teria e terei que me superar a 300% para lutar por uma final. E a minha alimentação é a base do carboidrato, como a primeira fonte de energia, e sobretudo a proteína, que é extremamente importante na reconstrução dos nossos músculos no pós-treino. Não desistam, se superem a cada dia, seja dentro ou fora do desporto, procure sempre se desafiar para criar essa resistência que nos faz impulsionar os nossos resultados. Legenda por Sônia Ruberti